Oi pessoal, aqui é Miguel Monteiro com mais um vídeo. Devido aos pedidos que eu tive no canal, eu vim trazer um vídeo sobre as modificações que eu fiz ao GB300. Começando por dizer que a modificação mais importante foi aquela que eu mostrei no vídeo anterior, que é pôr a BIOS do GBA nas respectivas pastas corretas. Essa é a modificação mais importante, mas essa é em termos de software. Eu fiz algumas modificações em termos de hardware, sendo que a primeira delas foi melhorar um pouco a imagem. E como é que eu melhorei um pouco essa imagem? Eu pus um vidro temporado 2.5D. Que permite ter uma imagem melhor. Não sei se tem a ver com a compatibilidade óptica, mas que ajudou um pouco a imagem ficar mais afiada, mais precisa, ajudou. O grande problema desta consola tem a ver com a claridade do ecrã. Porque de resto, e com pequenas modificações, até conseguimos ter uma consola boa. Não vai fazer milagres, não. Mas vai criar uma espécie de efeito 2.5D. Que é muito usado nos jogos hoje em dia. Eu estou a usar um vidro standard. Para GBA SP. É perfeitamente compatível. E agora, de seguida, podemos passar a outra das modificações. Uma das modificações, que é uma coisa que aumenta simplesmente a qualidade de vida, é uma bateria de 18.650. Com mais capacidade do que a bateria de origem. Como sabem, a bateria de origem é relativamente pequena. É uma bateria de 800 mAh. E é esta bateria. Uma bateria genérica. E com um nipplezinho. Que permite que saia o contacto. Mas hoje em dia, as baterias já não usam este nipplezinho. Esta é do SF2000. E tem o dobro da capacidade a quase. Tem 1500 mAh. No entanto, o grande problema foi que esta bateria. Provoca um pico de tensão na consola. Outra das baterias que eu tenho disponíveis e que testei. Foi a do... Foi a... Samsung 25R. Que é a que eu tenho aqui. Uma das problemáticas destas baterias. Isto são baterias de vaping. Ela, como podem ver, tem 2500 mAh. Ou seja, é basicamente o triplo da capacidade. Da bateria de origem. O grande problemático aqui. É que elas não têm nipple. Estas foram que eu testei. Mas a Sony VTC6. Com 3000 mAh. Também é boa. Assim como outras marcas no mercado. Estas pias podem ser adquiridas numa loja de vaping. No entanto. Temos de fazer uma pequena modificação. Visto que elas não têm nipple. Para selarem o contacto. Elas vão precisar de uma pequena ajuda. Como podem ver aqui neste conector. O que nós fizemos aqui foi. Ele estava dentro do casing. E dado que é uma espiral. Ele tem vários segmentos. O que nós fizemos aqui foi. Enfiamos aqui uma pinça. E puxamos um ou dois segmentos para fora. Para que possa. Haver uma protusão exterior. E haver um contacto com a bateria de 2500 mAh. Como eu digo que é. Três vezes mais capacidade. Merece muito a pena. Estes são os dois primeiros modos. Que eu vou mostrar neste vídeo. Embora ainda haja um terceiro mod. Mas para isso tem que abrir a consola. O terceiro mod tem a ver com a gamepad. E eu quero vos mostrar. Outra coisa. Para a gamepad ficar melhor. Em certos modelos. Basta desaportarem este parafuso aqui. Jogarem um pouco com os parafusos. Ou seja. Da maneira que a PCB está presa. Pode ser que a vossa gamepad fique. A vossa gamepad não. A vossa D-pad fique melhor. Desaportando só os parafusos. Mas o que eu fiz foi uma modificação interior. Em que vão ter que tirar. Estes seis parafusos. O sistema em que esta consola é montado. É um encaixe por baixo. Ou seja. Quando nós formos a abrir. Temos de ter cuidado com a contenção aqui. Por causa do alto-falante estar ali preso. Para além disto. Deixa-me ver se eu estou a operar corretamente. Ainda existe aqui um parafuso. Que tem que ser afrouxado. Para podermos retirar a gamepad. A D-pad não é a gamepad. Não é necessário removerem o parafuso completamente. Se é comenta não é? Este parafuso também. Mas ele decidiu sair completamente. Este parafuso também pode ser afrouxado. Caso vejam que os botões estão muito presos. Lembrando que. Às vezes a pequena altura de um milímetro. De uma coisa assim muito pequena. É o suficiente para prejudicar o D-pad. Ou os botões. No entanto. Aqui nós criamos um pouco de volume. Com relação ao D-pad. Eu sei que isto é um pouco estranho de se ver. A modificação que fizemos no D-pad. Foi simplesmente por fita isoladora. Agora. Isto vai ser. Eu gostava de conseguir mostrar. Isto vai ser. Ao gosto de cada um. Eu como prefiro que o D-pad. Haja como uma mola. Eu pus aqui na zona em que há o pivote. Existe uma separação. Existe uma separação. Isto é uma coisa que tem que ser ao gosto de cada um. Mas como podem ver. Nos pads que vão posicionar as diferentes direções e diagonais. Eles ganharam um certo volume. E um certo efeito de mola. E é basicamente isto que nós queremos. É tornar o D-pad mais uma mola. E com um pouco mais pivot. Para fazer as diagonais como deve ser. E não dar falsas diagonais. Mas foi basicamente isto que fizemos. Agora. Esta parte do modo da D-pad. E do modo da. Dos parafusos. Isto tem que ser ao vosso critério. Porque nós conseguimos muito bem. Customizar. A pressão que temos de fazer na D-pad. Seja com a fita. E seja com os parafusos. Tanto na PCB. Como no lado do D-pad. Os outros botões são bons. Ok. São estes os modos que eu fiz. São tudo coisas muito simples. Lembrem-se é. De ver o vídeo anterior. E outra sugestão de modo. Que também podem fazer. É a substituição do cartão. No canal também está a mostrar vídeos. Como fazerem uma cópia do vosso cartão. E depois. Uma cópia desmaterializada. E depois gravarem-na no novo cartão. Vcard. V�tribe. Vagre. Vagre. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pedidos, sugestões ou perguntas podem deixar nos comentários. Até à próxima e um abraço da névoa negra.